Fala pessoal, estamos aqui com mais um vídeo do Cachaça de Açor e dessa vez no meio de uma situação bem complicada que o país e o mundo está vivendo que é essa crise do Covid-29, que é o coronavírus. É uma pandemia, ou seja, afetou o mundo inteiro, começou na China, se espalhou pela Europa, Estados Unidos e chegou aqui no Brasil também. Então todo mundo já está vendo aí o que está acontecendo. É uma situação séria, uma situação complicada, não é brincadeira. No Brasil só está começando os efeitos dela. Vídeo que já está acontecendo, exemplo dos países europeus, exemplo do que aconteceu na China. Então vamos passar aí por alguns meses bem complicados. A gente não sabe de nada ainda, não dá para prever nada ainda, mas a gente vai tentar agora passar para vocês alguma situação, o que isso pode impactar aí no setor da cachaça, para o empresário da cachaça e quais são os impactos que a gente pode tentar fazer nesse meio tempo. Beleza? Então, pessoal, a ordem geral global é, fica dentro de casa, evite aglomeração, todo mundo está fazendo quarentena, as prefeituras, os governos todos estão já decretando o fechamento dos comércios locais, entendeu? Então, com isso, consequentemente, o que vai acontecer? Você vai vender menos, sua receita vai cair. Todo mundo está dentro de casa, ninguém está saindo, não tem bar, as feiras estão sendo adiadas, canceladas ou adiadas. Vídeo a próxima grande que a gente ia ter agora, que é a Expo Cachaça, foi adiada. Os eventos de salinas estão sendo adiados também. Não podemos encontrar com um grupo grande de pessoas. Então, o que vai ocasionar? Vai ocasionar a sua diminuição da sua receita. Você vai vender menos alambiques que tinham visitação com fonte de renda. Também não vão ocorrer essas visitações ao longo desse tempo. Só que, em contrapartida, seus custos fixos estão lá. Então, todo mês tem lá suas contas para pagar, seus funcionários, suas despesas básicas. Não tem como fugir disso, os boletos continuam chegando. Então, primeiro, nesses tempos de crise que a gente vê, que a primeira dica que eu vou dar aqui agora, que é o que todo mundo já deveria estar fazendo, mas a gente vê que agora, nessa situação, fica mais evidente, que é a questão de planejamento, né, galera? Porque isso, tanto para pessoas físicas, como empresas, quem se planejou, quem sabe, sabe que é importante ter um caixa extra. Todo mundo tem que ter uma reserva de emergência para situações como essa. aguentar, segurar aí pelo menos uns seis meses, sem ter que depender totalmente, exclusivamente, das suas receitas recorrentes, né? Então, galera, agora é a hora de você pegar, né, para quem usa o cachaça gestor, para quem usa qualquer outra fonte aí de controle, reduzir gastos, redução de gastos, pega todas as suas despesas, vai passando uma a uma, ver o que é realmente necessário, o que é aquilo que você pode cortar um pouquinho, nem que seja para excluir esse gasto, mas reduzir, se possível, para o laborio dos sócios, né? Tenta segurar, tenta cortar, porque a previsão é de algum, pelo menos até julho, agosto aí, dessa situação se manter. Tem muita venda, sem muita coisa saindo, sem produto saindo. É a hora também de você, então, com base nisso, rever suas estratégias de venda, né? Ver como você pode trabalhar, quem tem e-commerce, quem tem oportunidade de vender online, né? Então, pensar, rever todos, se você já fez o planejamento para o seu ano todo, suas metas, rever suas metas, não é hora de assumir compromissos, não é hora, quem pensava, às vezes, em expandir, né, aumentar a Nambique, pegar investimento, pensando em exportação, infelizmente, ficou difícil a situação, porque, no problema, não é só no Brasil, como vocês estão vendo, o país inteiro, o mundo inteiro está passando por situações complicadas, né? Então, a primeira coisa é essa, né? Reveja esse planejamento, redução de gastos, e revisão das suas expectativas, diminuição das expectativas para esse ano, que vai ser um ano complicado para todo o setor do comércio. Não só para a gente que trabalha com a cachaça, mas as empresas, em geral, vão passar por um período difícil aí, recessão no mundo inteiro, beleza? Segundo, então, dica aí que eu posso dar para vocês é estruturar seu processo, né? Seu processo produtivo, seu processo comercial, agora, mais do que nunca, é importante você ser mais eficiente, ser mais eficaz, ou seja, produzir mais gastando menos, a gente está na entre safra agora, então é a hora, não está tendo muito movimento, além de ficar em casa, então não está produzindo, não está vendendo, é a hora de você parar e analisar todo o seu processo, pegar dentro do seu plantio, da sua cana, ver os pontos, descobrir quais são os seus indicadores, cachaça de estouros faz isso para vocês, se você não tem o cachaça de estouros ainda, faz o teste, tem um plano free, que já vai começar a te dar essas informações, bota lá, analisa tudo, desde o seu plantio, até o seu engarrafamento, envelhecimento do seu produto, o que você está fazendo que pode ser melhorado, né, todo mundo, às vezes, quando eu falo de planejamento, fala que não tem tempo, então agora todo mundo está com um tempo mais, logo, está soprando um pouquinho mais de tempo agora, então, levantem seus indicadores, descobrem onde você pode ser mais eficiente, e mais produtivo, beleza? E agora, uma outra, a terceira dica, para poder fechar, né, esse vídeo, é focar no digital, no marketing digital, o mundo inteiro está de quarentena, todo mundo está dentro de casa, beleza? Então, todo mundo está olhando o celular, está na internet, se já era um meio de comunicação muito eficiente, anteriormente, né, agora que as pessoas estão isoladas, acaba sendo, inclusive, até um dos poucos meios, possíveis, então, é hora de, se você ainda não tem uma marca forte digital, é hora de fortalecer sua marca, né, movimentar as redes sociais, ir atrás desse público online, né, eu fico falando aqui com todo mundo, porque até minha avó, eu converso com ela no WhatsApp, então, todo mundo está conectado, é um canal muito importante, se você não explora ainda, vale a pena o esforço, separa um pouquinho desse orçamento, que está difícil, mas, trabalha isso daí, tá bom? então, né, eu acho que, mensagem final é, que essa crise, assim, como tudo, vai passar, vai ser um período difícil, mas tudo melhora, no final, no final, vamos voltar, né, ao seu querão, o movimento vai voltar, as vendas vão voltar, então, agora, é segurar as ondas, tentar segurar a barra, porque, coisas boas, e coisas com espaço, tá, galera? então, não se esqueçam, lave bem as mãos, né, você que é produtor de cachaça, talvez você tenha produção de álcool também, aproveita aí, para cuidar bem dos seus colaboradores, higienizar toda a sua fábrica, você não pode comercializar, mas você pode fazer para uso próprio, tá, vou até deixar depois um link aqui, para um vídeo, onde a gente mostra como faz álcool, quem quiser, então, se precisar agora, a gente ajuda com qualquer coisa, planejamento, analisar seus processos, seus indicadores, fala com a gente, vai ser um prazer ajudar, então, até mais, valeu!